O meu coração enlouqueceu Agora eu faço assim o teu amor Agora eu faço assim o teu amor O meu coração enlouqueceu Agora eu faço assim o teu amor Agora eu faço assim o teu amor Se o teu sentimento vai te amarrar Eu tô na centro da fiume Eu vou te amarhar Eu moro o meu fundo Eu sou me senior Eu sou me senior O meu coração enlouqueceu Hoje eu tenho feliz Música Agora que eu façoos em nosso futuro Agora que eu façoos em meu05 Agora a gente eu façoos sempre pelos todos Seu lavoro sempre na lição Ele um enqueceu Agora que eu façoos em nostril aoÚ Eu sou modelo SOF Em você não vai cortar da minha pés Em você não vai voltar assim quanto sozinho Ei! Ei! Eu não vou me abaixar, meu querido Ele é bom você deixando Eu não vou te proteger, tá meu certo Vai dar ruim Amém.